Existem vários animais fofinhos e belos espalhados pela natureza. Alguns deles são tão fofos que é até difícil resistir em chegar perto ou mesmo tocar neles. Mas é bom tomar cuidado, porque por mais que eles pareçam fofos, alguns deles poderiam nos aniquilar facilmente. É isso mesmo, eles podem nos matar. Bom, ainda bem que eu tô aqui pra te falar qual você precisa ficar longe, né? Você tá no canal Acontecimentos Incríveis e hoje nós vamos ver os animais mais fofinhos e perigosos da natureza. Esse animal parece um ursinho, o nome dele é Loris. Parecem criaturas ingênuas com esses olhinhos fofos, mas não se engane. Quando eles se sentem ameaçados, eles mordem e a mordida desse animal é extremamente forte. Pra você ter noção da força, ela por si causa um inchaço doloroso, mas não contém veneno. Entretanto, a reação alérgica resultante à sua mordida pode causar inconsciência ou morte. As focas leopardos são muito fofas e elas são a segunda maior espécie de foca na Antártida. Apesar da aparência dócil, elas são conhecidas por atacar qualquer ameaça que chegue perto dela. Ou melhor, qualquer coisa que se aproxime dela. Elas são excelentes na caça e alimentam-se de pinguins, cefalópodes e até de outras focas. A baleia assassina é seu único predador natural, mas ainda assim essas focas dão bastante trabalho. Sua mordida é muito forte, capaz de fazer um estrago e com certeza deixaria danos permanentes se esse animalzinho aí atacasse um humano. E aí, topa brincar com essa foca? Acho melhor não, né? O Dingo é muito lindo. Ele é um cão australiano, só que tem um detalhe. Apesar de parecer meigo e fofinho, esse cachorro é selvagem. Ele costuma caçar em bando e ataca animais grandes e perigosos, além de se alimentar de cangurus, coelhos e até mesmo gados. Ele tem uma aparência de um cachorro bem manso, mas acredite, em uma só noite esse cão é capaz de matar até 50 ovelhas. Sinistro, não? Mas não precisa ficar preocupado. Você não vai precisar enfrentar um cachorro desse. Como eu disse, o animal vive em terras australianas, bem longe do Brasil. Talvez esse animal seja o mais fofo. O urso panda encanta qualquer pessoa. De fato, ele é um animal dócil, mas quando se sentem ameaçados, podem atacar como qualquer outro urso. Talvez, chegar perto demais de um panda selvagem pode ser um grande erro, já que sua mordida pode destroçar parte do seu corpo facilmente. Mas, ainda assim, ele continua sendo fofinho. E se você pensar em invadir um território desse animal, saiba que ele vai ficar bem irritado e pode resultar em cicatrizes permanentes, já que estamos falando de um animal selvagem que tem características agressivas, podendo atingir até 160 quilos. Plutão, também conhecido como Wolverine, é um animal muito agressivo. Suas garras afiadas e mandíbulas fortes são combos perfeitos para te deixar bem machucado e, além disso, esse animal é bem inteligente. Podemos até dizer que ele é um pequeno urso bem feroz. O glutão é conhecido por devorar estoques de alimentos, roubar presas e pela sua grande força. Muitos já tentaram domesticar esse bichinho, mas você acha que eles tiveram sucesso? Infelizmente, não, né? Todas as tentativas foram falhas. A ariranha, também conhecida como onça d'água, costuma se alimentar de pássaros, pequenos mamíferos aquáticos e também dos peixes. Mas não se deixe enganar pelo tamanho e a cara desse animal fofinho. Quando eles estão sem comida, costumam caçar animais perigosos, como cobras e também jacaré. E digo mais, se eles estiverem em grupos, esse bando é capaz de devorar um jacaré por completo, sem ao menos deixar os ossos dele. Esse mamífero tem um nome que não condiz muito com a sua aparência. Ele é o chamado Diabo da Tasmânia. E, com certeza, ele tem um grande motivo para ter esse nome. Ele come vários animais, como pássaros, cobras e peixes. Além disso, seus dentes são fortes, a ponto desses bichos comerem até mesmo os ossos de suas presas. Eles caçam durante a noite e são bons caçadores. Seu olfato é extremamente sensível e isso ajuda bastante durante a caça. Nem se for presente ou cuidava de um bicho desse, até porque ele é selvagem, né? O golfinho é um animal bem divertido. Mas ele não é só isso. Os golfinhos são grandes predadores, capazes até de matar tubarões. Os golfinhos são animais muito inteligentes e isso já pode ser um bom motivo para evitar, digamos que, a intimidade com esse animal. Especialmente se ele for selvagem. Eles podem pesar até 500 quilos e podem ter 3,80 metros de comprimento. Você gosta de gatos? Esse aqui se chama gato de patas negras. É bem sugestivo, né? Ele tem uma aparência extremamente fofa, só que ele é um gatinho selvagem e tem o título de um dos felinos mais mortíferos do mundo. É, pode ser estranho ver um gatinho desses e chamar de perigoso, mas acredite, ele não é aquele gato que dá para brincar. Bom, é o que eu sempre digo, tamanho não é documento. O coala também entra para a nossa lista. Ele parece um urso de pelúcia de tão fofo que ele é, mas apesar de sua aparência calma e tranquila, ele pode se transformar em uma verdadeira ameaça. Ele tem garras que podem facilmente cortar qualquer coisa, bem como sua pele. Ele também pode usar o seu peso como ferramenta de ataque tanto para nós, quanto também para outros animais que ele se sinta ameaçado. As doninhas são animais de hábitos muito discretos. Elas são pequenas e fofas, porém perigosas. Na caça, para matar sua presa, a doninha geralmente se enrola no corpo da vítima, esmagando o crânio ou a traqueia. Ela caça principalmente roedores, pássaros e animais domésticos, como coelhos, galinhas e animais de estimação. Normalmente as doninhas ficam isoladas e são agressivas com membros até da própria espécie. O papaléguas é um animal bem agressivo. No momento em que está caçando, o animal salta no ar e arrebata a vítima. Eles não têm o costume de viver em grupo. Na verdade, se dão bem por si só, pois eles só se encontram com um parceiro na época da reprodução. Chegar perto desse animal é um perigo, pois não tenho dúvidas, ele vai te atacar. O cisne também entra para a nossa lista de animais fofos e perigosos. Olhando ele flutuando pelas águas nem parece ser agressivo ou fazer algum mal, ainda porque estes animais são símbolos do amor e romance. Mas caso você resolver chegar próximo e se aventurar no meio dessas aves, você vai se arrepender. Existe um relato que ocorreu lá nos Estados Unidos, onde um cisne foi capaz de afogar um homem que resultou em uma tragédia. O canguru é um dos meus animais preferidos e também muito fofinho. Ele é típico da Austrália. É um animal muito bom de briga, mas, felizmente, existem poucos relatos de incidentes entre ataques de cangurus. Mas quando acontece um conflito, esses animais acabam espancando e machucando muitos humanos que tentam enfrentá-los. Eu acho melhor deixar ele quietinho, né gente? Em 2009, uma mulher foi atacada por esse animal, onde a mesma acabou precisando fazer uma cirurgia, recebendo 25 pontos para fechar as feridas causadas pelo canguru. Caramba, hein? Mas me diz aí, qual deles você vai querer levar para casa, hein? Achou a pergunta difícil? Realmente, eles são lindos e fofinhos, porém, são fatais. Isso conta muito, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal